Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar fazendo a pulverização aqui na nossa lavoura contra a traça do tomateiro e a minadora. A gente, graças a Deus, já fizemos a primeira colheita aqui nessa lavoura. Eu não fiz a filmagem devido ao pessoal não autorizar, ter vergonha disso aí nos vídeos. A gente tem que respeitar o próximo. Eu queria muito fazer essa filmagem, até mesmo porque para mim era muito interessante eu ter esse conteúdo aqui no canal. Devido a ter muitas pessoas que gostam de ver a colheita, mas a gente tem que, como eu falei, tem que respeitar o próximo. Por isso eu não fiz a filmagem da colheita, por respeito aos trabalhadores que estavam aqui fazendo a apanha da nossa tomate. Mas eu vou mostrar a vocês aqui como está essa lavoura, com o carrego que ela está. Graças a Deus está muito boa, o preço deu uma reagida muito boa. Essa semana, na semana da colheita, a tomate disparou aqui na nossa região, ela subiu bastante. Então eu vou estar mostrando aqui a vocês a nossa lavoura e no decorrer do vídeo eu vou falar a vocês qual produto que eu vou estar usando aqui nessa lavoura. Então acompanha aí pessoal. Olha pessoal, essa aqui é a tomate TY. Já fizemos a primeira colheita aqui. Mas olha a quantidade de frutos que está aqui. Olha. Tem muito fruto pessoal. Graças a Deus a produção aqui está excelente. Está na lavoura inteira. Um carrego muito bom. Olha como está aqui pessoal. Essa tomate TY aqui carrega bastante. Carrega muito mesmo pessoal. Olha como está aqui. Como eu disse, hoje eu vou estar fazendo uma conversa aqui contra a traça de tomateiro. Para que ela não venha entrar aqui na nossa lavoura. Nossa lavoura está bastante limpa. Os frutos todos limpos pessoal. Olha o carrego que está aqui nessa lavoura. Aqui por baixo. Não dá nem para mexer pessoal. Olha aqui por baixo como está de fruta. Está a gaia em cima aqui toda cheia de fruta. E outra por baixo. Outra camada por baixo pessoal. Olha. Olha. O pastafuio aqui para vocês terem uma noção. O carrego que está essa tomate. Olha. Os frutos todos graúdos. Olha aqui no ponteiro. Olha. Como está. E já foi feita a primeira colheita aqui. Olha. Olha aqui por baixo. Está muito boa pessoal. Carrega bastante essa tomate. Essa aqui é a TY. 2006. Mas. Eu estou impressionado com o carrego dessa tomate. Porque ela. Carrega bastante. Olha aqui. Olha. As pulverizações aqui. Eu estou só fazendo pulverizações agora contra a traça. Eu não estou pegando mais firme contra a minadora. Porque. Aqui como vocês podem ver. Já está formado os frutos. A carga já está definida. Então. Então. É. 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 É só aumentar o custo. Dos. Dos produtos. Eu estou fazendo agora. Esse controle. Então. Eu decidi só fazer o controle. Da traça do tomateiro. Olha aqui como está pessoal. O tamanho dos frutos. Ainda estão crescendo. Mas olha. Para dentro. Está bonita de verdade aqui pessoal. Olha. O carrega que está a nossa tomate. Está por completo assim. As pontas de rama. Muito fruto mesmo. Eu não filmei a primeira panha. Devido o pessoal. Ter vergonha. Ter vergonha de. De aparecer. Nos vídeos. Então aí. Eu decidi não filmar. Por respeito né. Se eles pediram para não. Não mostrar eles. Então eu decidi não filmar. Por respeito a eles. A gente tem que. Respeitar o espaço de cada um. Né. E também não pode né. Se eles não autorizam o filmar. Eu não posso filmar. Mas. Olha o carrega que está aqui. A nossa tomate. Olha. Os frutos novos do ponteiro. Com jatão. E ainda vem com mais frutos. Essa tomate ela não para de produzir. Olha aqui. Por isso é muito importante. Ter uma adubação muito balanceada nela. Devido a produção dela. Se não tiver uma adubação correta. Ela dá muito fruto pequeno. Mas olha como está aqui pessoal. Essa gainha aqui. Essa ponta de rama. Aqui para vocês ter uma maçã. A ponta dessa gai. Como está. A ponta de uma gai. Por aqui vocês tiram o carrego de um pé de tomate. Dessa variedade TY. Olha aqui. Como está. Não dá nem para mexer com tanto fogo. Pesa muito. Esse pé aqui a bactéria atacou um pouco. Mas aqui como eu falei. A carga já está definida. Não vou ter mais percas. Graças a Deus. Olha a produção pessoal. Essa é a tomate TY. A tomate Sertão. Ela é mais tardona um pouco. Ainda não fiz. Eu só catei uma caixa nela. Na tomate TY. Mas olha o ponteiro aqui da Sertão. Da TY. Aqui é uma gaia. Olha a ponta dessa gaia. A quantidade de frutos pessoal. Na ponta dessa gaia. E essa mesma gaia. Ainda vem para cá com mais frutos. Olha aqui por cima. Carrega demais essa tomate. Muito mesmo. Olha o carrego dessa tomate. É muito fruto pessoal. Por baixo aqui. Está empilhado de frutos. Isso aqui são os frutos do ponteiro. Mas. Como vocês podem ver. É uma tomate muito diferenciada. A quantidade de frutos. Que está aqui nessa lavoura. Essa é a tomate TY. É 2006. É uma tomate que quase não tem semente. Só tem. Carne dentro dela pessoal. É uma tomate firme. Mas é muito bonita. Agora eu vou mostrar a vocês. A tomate. Sertão. Como ela está. Olha pessoal. Essa aqui é a tomate Sertão. Olha o carrego dela também. A quantidade de frutos que está aqui. A bactéria também quis atacar ela aqui. Devido às chuvas. Muita chuva. Mas a tomate continua firme. Olha. Os frutos todos firmes pessoal. Graúdos. Essa tomate Sertão. Ela é mais graúda. Os frutos são mais graúdos do que a TY. Carrega bastante também. Olha o carrego que está essa tomate aqui. Ela é mais tardona do que a TY. A TY é mais precoce. Mas carrega muito essa tomate pessoal. E o fruto. Não tem o que falar. É muito grande. É muito boa essa tomate. Olha aqui como está. De frutos. Olha a quantidade de frutos que está essa tomate. Os frutos do ponteiro. O tamanho do fruto. Muito boa mesmo essa tomate. Olha como está aqui. É uma tomate muito diferenciada pessoal. Olha. Aqui por dentro. Muitos frutos. Graças a Deus. Está boa de verdade a nossa lavoura. O tempo aqui não ajudou. O tempo ficou alternando muito. A temperatura. E chovendo bastante. Isso dificulta muito o manejo. Porque facilita muito a entrada da traça. E fungos e bactérias. Mas graças a Deus. Nossa lavoura está limpa de traça. Limpa de broca. Não tem broca na nossa lavoura. Está muito bonita. Vocês tem uma noção do carrego desse sertão. Olha esse pé pequenininho aqui. Acho que é o menor pé da nossa lavoura. Ele está separado aqui. Mas olha o carrego que está aqui. A quantidade de frutos. A ponta de rama aqui. Como vem aqui. De flor. Olha aqui. As flores. Todas vingando. Carrega bastante esse tomate pessoal. Aqui por dentro. Isso aqui é um pé só. Embaixo. Como está lá. Olha. 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 Olha o carrego que está aqui. Essa é a tomate sertão. É muito boa. Até como eu falei. Ela é mais precoce. Hoje eu vou usar aqui. O Danny Man. Para estar. Combatendo a traça. Olha o carrego que está na nossa lavoura pessoal. Eu vou estar usando o Danny Man. Para combater a traça. Ele combate a minadora também. Como eu falei. Eu não venho pegando mais firme na minadora. Mas. O Danny Man. Combate a minadora. O Matt. Também combate a minadora. Então. Eu vou só diminuir. O trigarde pessoal. Porque o trigarde. Ele é. Específico para a minadora. É um produto arsco. Ele é um produto sistêmico. Tanto faz. Se chover ou não. Ele está agindo. Olha o carrego que está aqui. A nossa lavoura. Aqui por baixo. Agora são. Mais ou menos. De onze e meia para meio dia. Está muito quente aqui. Não dá para ver direito. A quantidade de frutos que está aqui pessoal. Está. Enorme. Essa aqui é a tomata de sertão. Está bonita de verdade. Então esse aqui foi o conteúdo de hoje. Quem gostou peço que deixe o like. Se inscreve no nosso canal. Para estar fortalecendo. Incentivando a trazer mais conteúdos para vocês. E até a próxima pessoal. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.